bom dia é como prometido é vou mostrar a floração da pitanga preta que ontem abriu algumas mas hoje está cheio e agora está cheio de abelha a abelha africana lembrando que está num vaso de 60 70 litros e 3 metros de altura ao tanto de de flor que abriu eu coloquei a escada que eu subi na escada para mostrar melhor as abelhas estão toda alvoroçada aqui a cheio de abelha achei de abelha com ferrão e não vi nenhuma abelha sem ferrão agora esse preta cedo ainda agora é e vou ver se consigo ver a hora daqui agora é oito horas não sei se elas saem mais tarde mas está lotada de de flor ainda tem flores para abrir pode reparar os botões florais que não abriram ainda tem galho tão tão cheio de flor o lado de lá o lado de lá ainda não abriu então botão fechado e aqui tá cheio de flor aqui lado de dentro da e na planta também bom que tem bastante bastante abelha a chance de vingar fruta é bem maior não conheço essa pitanga preta onde eu comprei essa muda não existe mais viveiro é fechou que o dono era um senhor de 86 anos aí não estava dando conta de cuidar mais aí acabou fechando e aí e aí e aí e aí e aí este é o vídeo de hoje quem puder deixar um like se inscrever no canal quem não for inscrito e acionar o sininho para sempre que tiver um vídeo novo vocês receberem a notificação que tem um vídeo novo alguma atualização alguma novidade no pomar e aí vocês vão receber quem quiser compartilhar os vídeos pode pode compartilhar aí e aí esse vingando fruto aí eu faço um outro vídeo outra atualização mostrando o fruto vim que vingou e colheita também do fruto e aí e aí esse é o vídeo de hoje fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí